Peraí, já começou aqui na treta, hein? Fugiu E aí, galera, beleza? Aqui é o Juninho, tá começando mais um vídeo de Pets of Titans Botei o dash do dedo pra correr, galera Porra, tô cheio de fome, tem que arrumar alguma coisa pra comer urgente Ele ia ser minha janta Mas como ele correu, não deu pra jantá-lo Bom, como eu não achei ninguém pra comer Eu tava muito perto da toca, óbvio que ele ia entrar na toca pra não morrer Vamos cutucar aqui pra ver se a gente pega um... uma criaturinha, né? Dois mil anos depois Oi, meu querido Oi, meu chapa Tentar matar o Despletossauro Lembrando que eu tô adolescente, tá? Tudo bem Vambora E aí, ó E aí, moço Vambora Tô com fome, cara Tô com fome, ó Vambora Gente, dia que vocês ficam brigando com alguém pequeno igual eu Abaixem, cara Fica tentando rodear não Abaixa que você vai acertar a mordida Se vocês ficam rodando assim, vocês vão morrer, cara Tem que abaixar, mano No control, você acertar a mordida embaixo Você vai ficar mordendo no outro Você vai errar eventualmente a mordida Você pode acertar uma ou outra de vez em quando Mas o comum é você errar Então abaixa Aperta o control Pra você poder brigar, entendeu? Com animais pequenos Assim, Denonico Latina e Benatrix É... Megalânia Megalânia pequena Porque a Megalânia é adulta Você consegue acertar em pé No caso, eu sou adolescente Sou pequenininho Então você abaixa pra me acertar a mordida, entendeu? É o... Correto É o mais fácil, né? Das petossauros, cara Morreu de fome, mano A gente mata lá em cima Porque eu tava quase morrendo Mas... Já mata num critter toda hora Não ia dar certo, não Ele tentou ficar rodeando Usem bastante o X, ó Pra você andar assim Pra você virar mais rápido Control Pra você abaixar Entendeu? Use o X, ó Se o X você vira assim Você vira assim, ó Usem bastante da movimentação, tá, gente? Na hora de brigar Ó, assim, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó Ó Se eu giro é melhor Se anda pra trás Ó Ó, ó Mordendo vai Só Você consegue ter um combate mais eficiente, tá? Eu vou ser sincero Eu não consigo brigar muito assim Desse jeito Com essa movimentação Eu brigo mais no corre-morde Corre-morde Acostumado com o The Iron Mas é uma extrema vantagem Que o pessoal tem justamente contra mim Né? Que não consigo usar bem essa Movimentação Então, vai brigar com o bicho baixinho Taca contra Vai ficar baixo Taca a dentada nele É verdade É um player Oxe, tá carregando o peixe? Não dá amizade Relaxa aí, tô comido aqui, pô Que isso, cara? Sucrumimo O cara tá com peixe, velho Maior que ele, mano WTF, velho Isso tá pesado, não? Vai, pode comer, ó Vai lá Come aí, vai lá Matei, pô Pode comer, vai lá Vai lá, ó Come Vai lá, só comigo Come aí Pô, ele vai pegar criatura, mano Come o bicho, cara Come o bicho Vou pagar pra ele aí Vai lá, só comendo Vai ser feliz Tô quase pegando Sub Aqui, ó Aqui, ó Pra você ver que tô adolescente ainda, ó Subi tudo aqui E lá Tá quase Ficando sub Pra quem não viu Eu ando fazendo umas lives aqui no YouTube E nessas lives eu já upei pro máximo o meu Denonico Tá? Lembrando que eu estou em servidores oficiais Já upei pro máximo o meu Denonico E agora eu tô focado em upar a Megalania também Ficar adulto, né? Deixar uns animais adultos aqui Pra poder gravar uns videozinhos mais Legais com vocês Porque animal adulto Ele aguenta mais aburdoada Além de também dar mais dano, né? E Megalania é um terror, mano Então É assim Aquele simbolo roxo ali em cima Que tá ali Tá até minha barra de grota roxa É por causa do boost Quando você desloga dentro da home cave, tá? Deslocou dentro da home cave Você ganha um boostzinho Já quando você reloga Tem esse boost aí, ó Que ajuda no seu crescimento É uma boa tática aí, ó Fica a dica pra vocês aí Bom, galera Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque eu tô achando que vai acontecer nada Se não tem ninguém tretando aqui no... No Spine Leasers Lagoon Não vai ser andando por aí que eu vou achar, né? É bem aleatório isso Mas... Então fica aí o vídeo aí Muito obrigado por você assistir até aqui Esse aí foi o vídeozinho jogando de Megalania, né? Deve uma caçada Duas caçadas, né? Outra eu acho que o Tossauro fugiu pra dentro da toca Na segunda não teve desenrolo Né? Matamos ele lá Encontramos uns sucumimos E foi isso No gameplay É... Nem sempre dá pra acontecer, né, galera? Eu não controlo os outros players Eu controlo só a mim É... Muito obrigado então, galera Por todo o apoio de vocês Vou fazer umas livezinhas aqui De vez em quando À tarde No... No YouTube mesmo Então fica atento aí Pra você poder interagir comigo É... Solo Ou até mesmo jogar comigo também, né? Aí... A Tossauro vai sem entrar e jogar comigo A gente... A gente caça junto aí É bem divertido Beleza? É... Não esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Se você puder levar o canal Amiguinho seu Né? Leva esse canal pro Amiguinho seu Galera Ajuda o canal a crescer Quem sabe um dia Eu possa sair do meu emprego E trabalhar só com o YouTube Aí eu vou focar 100% aqui Aí fica maneiro Mas é isso Eu preciso de ajuda de vocês Tá? Esse canal aqui nem monetizado É ainda Eu preciso das horas assistidas Ainda pra monetizá-lo Mas... Então galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que isso tudo bom Com vocês e... Valeu... Eu espero que vocês tenham gostado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho